E o que é mais engraçado ainda, apesar de nem um pouco surpreendente, é que as mesmas pessoas que são contra a apropriação cultural são a favor do multiculturalismo. Essa defesa é uma defesa ideológica, baseada na ficção de que todas as culturas são igualmente válidas. E por certos agentes, essa ideologia é usada como tentativa de minar e enfraquecer certas culturas tidas como dominantes, na aceleração do processo dialético de destruição de tudo, pra substituir ele por um grande nada que ninguém sabe o que é. Só que existe uma verdade inevitável sobre esse negócio de multiculturalismo, que pouca gente entende que é a seguinte, meu irmão. Se uma cultura maior adota o multiculturalismo, e aqui eu já não me refiro mais à ideologia, mas eu digo no sentido concreto de se abrir a estudar outras culturas, quem se fortalece é a cultura que tem essa abertura. Quem se fortalece é a cultura maior, porque ela termina entendendo e assimilando os elementos das outras, através de apropriações, e depois que o tempo passa, meu amigo, ninguém mais sabe de onde veio aquilo. Tu usa garfo todo dia, tu sabe quem foi que inventou o garfo, porra? A rapariga espiritual ali tá com o vibrador do tamanho de uma berinjela, tá ligado? Esse látex, tipo, tu já parou pra pensar no sudeste da Ásia, que vem a seringueira? Porra, meu irmão. Então, depois da absorção do negócio, aquilo passa a ser a cultura maior, passa a ser a cultura dominante. Depois que o tempo passa, porra, ninguém mais sabe de onde veio aquilo, e aquilo passa a ser a cultura mesma. E ela passa a ser mais dominante, porque ela é capaz de compreender mais tipos humanos. Você não vê o Strobrian lá da Nova Guiné escrevendo sobre Malinowski, né? Mas você é capaz de aprender um pouco sobre eles através do Malinowski, entender mais sobre si mesmo e sobre a sociedade onde você vive. Então, se você não for um cavalo batizado, você sai ganhando, porra. E do outro lado, também é possível que ser assimilado seja percebido como um benefício pra aquele que tá sendo assimilado. Como a gente já bem mostrou no nosso episódio ali sobre os americanos. E que só os alunos das universidades é que ficavam outrajados com o cara vestido de mexicano, e os mexicanos nem aí. E alguns até se amarravam nisso. Porra, achei legal. Aí vem a problematizadora, você não entende. Aí o maluco vai pro México. O cara gosta do... Galera tranquila. Pô, meu irmão, se os Estados Unidos se apropriassem culturalmente da mangueirinha no banheiro, meu amigo, pra galera lavar a bunda, tá ligado? Eu ficaria numa alegria tão grande, cara. Agora vocês ficam com essas ideias aí de gente deprimida e desgostosa da vida, porque tão, o quê? Tão ideologizado e não entendem mais o que é a alegria, porra. A alegria de viver. Que alegria de viver.